Entre os mais diversos assuntos abordados na segunda sessão plenária da semana, o deputado Soldado Fruitt falou sobre as audiências públicas realizadas nas cidades de Capanema e Medianeira, que reuniram centenas de moradores que trabalham pela reabertura da estrada do Colono. Já o deputado Emerson Bacil destacou a construção do novo hospital que o governo irá construir em São Mateus do Sul e também a importância para toda a região. O deputado Professor Lemos usou a tribuna da Assembleia Legislativa para falar sobre a importância da agroindústria familiar e o apoio aos pequenos agricultores. O deputado Subtenente Everton falou sobre o Dia do Soldado, comemorado anualmente no dia 25 de agosto, e também sobre o papel das Forças Armadas no país. Dos seis projetos que constavam na ordem do dia, cinco foram aprovados e um foi retirado da pauta por cinco sessões a pedido dos líderes. Legenda Adriana Zanotto